Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje foi anunciado agora há pouco o mais novo campeão do League of Legends, Kaim, o ceifador das sombras. Então, as suas habilidades já saíram, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Bora que bora! Então antes da gente começar vendo as habilidades, passiva, etc, só lembrar, então existe o Kaim, ele tem as suas habilidades normais, aí se você estiver na forma de assassino das sombras, você ganha um bônus, se estiver na forma de Darkin, ganha outro bônus. E tem algumas habilidades que vocês vão ver durante o vídeo, que ela só tem bônus pra algumas das formas, como por exemplo, o Q dele só dá bônus se estiver de Darkin, o resto é habilidade normal, mesmo se estiver de assassino das sombras. Então, vocês vão ver isso durante as habilidades, eu vou falar um pouco mais pra vocês. Ah galera, e como não saiu ainda nenhum lugar oficial falando o nome do campeão, eu não sei se a minha pronúncia está certa, se não estiver vocês me corrigem aí nos comentários, beleza? Já peço desculpa por isso. Se estiver certo, é assim mesmo, valeu! Vamos começar falando a sua passiva, o nome dela é a Foice Darkin. O Kaim, o novo campeão, ele chega com uma mecânica muito diferente, ele é bem único, nenhum campeão do League of Legends tem essa mecânica, então pode ser um pouco complicado no começo pra entender. Eu também tô me sentindo um pouco perdido ainda, já que ele é muito novo. Então vamos lá. Kaim punha uma arma ancestral lutando contra Rast, o Darkin que vive dentro dessa arma pelo controle. A cada jogo, um consumirá o outro. Kaim aprimora suas técnicas sombrias caçando oponentes à distância, enquanto Rast alimenta sua sede de sangue enfrentando os inimigos de igual pra igual. Se Kaim vencer o confronto, ele se torna um assassino das sombras. Então se Kaim for o grande vencedor, vira o assassino das sombras. Se Rast sair vitorioso, o Darkin consome o seu hospedeiro assumindo o controle. Então ele tem duas passivas, uma que luta pela outra durante o jogo inteiro. Se um vencer, o Kaim, você vira o assassino das sombras. O que você tem de benefício virando o assassino das sombras? Você causa dano mágico adicional durante os primeiros segundos de combate contra outros campeões. Então dano mágico adicional. Caso o Darkin, ou Rast, que está dentro da arma, vença essa luta, você cura um pouco de todo o dano de magia causado a campeões. Então você percebe que o assassino das sombras fica mais forte em questão de dano e o outro mais forte em questão de cura, sustento. Então vamos ver como funciona essa passiva. Está em level 1, você vai dando os ataques básicos. Quando saem essas orbes azuis, você vai acabar dando a vitória para o Kaim. Level 18, você clica na passiva e você vai virar o Kaim. Ou seja, o Kaim venceu ali contra o Darkin que está dentro da arma. Então você tem esse bônus de dano nos campeões, como a gente já tinha comentado. Caso saiam essas orbes vermelhas, como vocês estão vendo agora, elas vão ser consumidas e quem vence a luta é o Darkin que está dentro da arma. Aí você clica na passiva, Darkin, e você acaba se tornando, tem que estar na base, né? Você acaba se tornando esse Darkin, tendo um outro tipo de bônus, que é a cura de todo o dano mágico causado em cima de você. Todo o dano de magia causado em cima de você. Está aí um pouco para vocês. Lembrando que você pode escolher a partir do level 1 para que lado você quer ir. Se você quer que o Kaim vença ou se o Darkin vença. Porque o Kaim, como vocês vão ver, ele é muito mais assassino, tem muito mais maneiras de chegar na backline do que o próprio Darkin. O Darkin é muito mais tanque, muito mais controle, enquanto o Kaim mais assassino. Então, level 1, você escolhe lá, quero o Kaim. Aí todas as orbes que vão sair vão ser azuis. Ou não, quero o Darkin. Todas as orbes vão ser vermelha. Quando enche, é que no vídeo eles mostram o level 18, mas quando enche essa passiva, você vai para a base, muda, e aí você se transforma ou no assassino das sombras ou no Darkin. A primeira habilidade dele, o quê? É o avanço afiado. Kaim avança golpeando inimigos próximos ao final do movimento para a frente. Tanto o golpe quanto o próprio avanço causam dano físico. Avanço afiado também causa dano adicional aos monstros. Se você estiver na forma de Darkin, essa habilidade causa dano adicional em percentual de vida contra todos os inimigos, exceto as tropas. Então, vamos dar uma olhada aí nessas habilidades em ação. Essa aí é na forma de Kaim. Ele avança, dá dano, ingerir em todo mundo. E aí na forma de Darkin. Avança também causando o dano adicional. Próxima habilidade, o W dele é o encalço da lâmina. Ele causa dano em linha, reduzindo significativamente a velocidade de todos os inimigos atingidos. Se você está na forma de assassino da sombra, na forma de Kaim, ele deixa para trás uma sombra viva que conjura um encalço da lâmina no lugar do Kaim. Um encalço da sombra viva tem maior alcance. Caso você esteja na forma de Darkin, o encalço da lâmina lança ao ar brevemente os inimigos atingidos. Então, bora dar uma olhada nisso. Na sua forma normal, então, ele tem aí essa área que dá somente lentidão. Se ele estiver na forma de assassino das sombras, ele vai deixar a sombra, que dá o dano em todo mundo ali, um dano aumentado. E se ele estiver na forma de Darkin, ele dá esse knock-up em todo mundo atingido. Vamos falar agora sobre o E, a passada da sombra. Kaim ganha um aumento de velocidade de movimento e a capacidade de atravessar paredes por alguns instantes. Ao entrar em uma parede pela primeira vez, ele concede cura por um pequeno valor e a duração de passada da sombra aumenta significativamente. Kaim não recebe um aumento de duração se estiver em combate contra campeões e inimigos. Então, a habilidade para dar mobilidade para o Kaim, principalmente fazer as rotações, principalmente se você estiver fora de combate, você aumenta essa duração que você consegue ficar dentro da parede. Caso você esteja na forma de assassino das sombras, você ganha um bônus, que é ganha velocidade de movimento adicional e imunidade, a redução de velocidade ao ativar a passada da sombra. Então, a habilidade só dá bônus para a forma de assassino das sombras. Vamos ver. Como vocês podem ver, aí na forma de assassino das sombras, ele ativando a habilidade, a passada da sombra, para poder ficar imune ao terreno e passar pela parede. Então, uma habilidade muito forte para a movimentação do Kaim. O ultimate do Kaim é a invasão umbral. E funciona da seguinte maneira. Kaim pode invadir o corpo de qualquer campeão inimigo que tenha sofrido dano dele recentemente. Então, ele precisa atacar antes. Invadir o corpo de um campeão, Kaim fica inavejável, eu nunca sei falar essa palavra, inalvejável, ele fica inalvejável por alguns segundos. Caso a habilidade seja reativada durante esse período, o efeito é encerrado mais cedo. Kaim se desprende do corpo da vítima causando dano explosivo. Então, ele entra no corpo do cara e explode tudo. Caso ele esteja na forma de assassino das sombras, a invasão umbral, que é o nome do seu ultimate, pode ser conjurada de uma distância maior e redefine o dano mágico adicional à foice de Darkin depois de Kaim eliminar a sua vítima. Então, você elimina a vítima e ainda tem dano bônus adicional dentro da sua arma, da sua foice. Caso você esteja na forma de Darkin, a invasão umbral causa dano e como dano adicional, uma porcentagem da vida máxima da vítima, curando o Darkin no processo. Bem forte. Então, começando na forma de Kaim, ele dá um hit, ativa o ultimate, fica imune ali, escolhe o lado que quer sair causando dano. Simples. Na forma de assassino das sombras, distância maior, ele escolhe o alvo, entra, explode e ainda sai com a foice mais forte para os próximos ataques. E na forma de Darkin, ele está sem vida, ele entra, escolhe o lado, explode recuperando toda a vida. Então, é um pouco disso que vocês estão vendo nas habilidades. Tem o seu combo, chegando na forma de Darkin, é mais forte, melee, ele fica muito mais tanque, ele tem muito mais cura na forma de Darkin, o E dele utilizando, passando pela parede, conseguindo chegar, entrando com o ultimate para explodir e recuperar a vida. Então, são dois campeões dentro de um. Na forma de Darkin, você fica mais tanque e na forma de assassino das sombras, você fica realmente com mais dano, mais assassino, como vocês podem ver. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse novo campeão, o Kayn, que empunhala uma arma ancestral, uma foice, que tem um Rust, que é um Darkin, que eles brigam e tudo mais. E aí, você tem dois campeões diferentes dentro do Kayn, tanto o assassino das sombras quanto o próprio Darkin. E é bem bacana essa luta por controle que você pode ser dois campeões com estilos diferentes dentro do jogo. Um mais tanque, um mais assassino, um com mais utilidade e outro com muito mais dano. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, é muito importante para a gente. Vou deixar dois vídeos aqui. Pode clicar, pode clicar agora, sei lá, para os próximos vídeos aqui no canal. Mas antes de você clicar, não pode não. Antes de você clicar, se inscreve no canal que eu vou deixar aqui também. Beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu, fui! Tchau, tchau.